Fala, sou Chico, boa noite, estou tranquilo? Oi Douglas, tudo beleza? Aqui é Douglas de Gouveia, Minas Gerais. Oi Douglas. Eu vi o companheiro reclamando de pneu, cara, eu tenho XRE, também os pneus que eu gosto de colocar, está uma dificuldade absurda, eu queria saber, se tem mais alguém, ou seja, seus amigos, você também, pessoalmente, vocês estão tendo muita dificuldade, eu tenho ouvido falar em achar pneu, principalmente o meu que eu uso, o Matt Zeller, cara, está difícil demais, e quando eu acho, o pneu está absurdo, o último que eu comprei era 480, ele está 680 hoje, cara, o traseiro, está complicado, hein, o que você fala para nós aí? Sim, já há algum tempo, desde o ano passado, existe essa dificuldade com pneus, não está fácil não, isso é geral, geralzão, e pneu está mais caro, pneu está mais difícil de achar, as empresas importadoras de pneus estão tendo dificuldade de importar pneus, isso é fato, tá, então quem estiver precisando de pneu e quer uma marca em específico, faz pesquisa, entre em contato com a loja, pergunta, olha, tem previsão que os caras podem falar assim, olha, já tem um carregamento, às vezes eles têm essas informações, tá, às vezes tem um carregamento que está preso na receita, a gente está esperando a liberação desse carregamento e tal, aguarda aí mais uns 40 dias, então segura, mas é geral, cara, é geral, vou dar um exemplo, a minha Interceptor, que eu viajei em outubro, quando eu peguei a minha Interceptor, todo mundo sabe que a minha Interceptor é patrocinada pela Royal Enfield Campinas, eu fiz a minha viagem, é minha, tá, mas é uma moto patrocinada, e eu fiz uma viagem para o sul do país, né, saí de Campinas, fui para Curitiba, Urubici, Serras Catarinenses, voltei, eu e o Ricardo, fomos lá para Foz do Iguaçu, Paraguai, passamos o portal, fomos para outras dimensões, voltamos para o planeta Terra e para essa dimensão, enfim, fizemos um monte de coisa, uma viagem maravilhosa, fui com o Marcão, com o Schaffer, com o Rick, e quando, assim que eu fiz o primeiro teste com a moto, que eu saí da concessionária, rodei os 350km com o Rick, tá aqui gravado, tá registrado, eu percebi que a moto tava pulando, a moto pulava, e eu já saquei que era o pneu, o Phantom, né, aquele pneu que vem na Interceptor, e eu já tinha visto o vídeo do Madeira Performance mostrando que tinha um problema de alinhamento e tal, e todo mundo achando, inclusive no vídeo, na live do Marcão ontem, alguns proprietários se queixando, falando que tinha um chime, né, tava chimando a moto, ou seja, dando aquela balançada no guidão, e eu já vi vídeos lá aqui no YouTube, na realidade, de um canal indiano, que o cara, ele fala exatamente desse chime, ou chime, ou chimada, e ele explica exatamente todos os procedimentos que ele fez, e foi exatamente o que eu fiz também, só que eu não expliquei isso porque eu tava na viagem, eu não tava querendo explicar isso, mas no vídeo de review eu vou explicar tudo pra vocês. Ele fez mudança de óleo, de fluido das bengalas, ele alinhou a roda, antes ele fez o que? O alinhamento da roda, não adiantou, continuava chimando. Ele trocou o fluido das bengalas, não adiantou, continuou chimando. Qual foi a solução que ele fez? Trocou o pneu. Trocou o pneu. Trocou os dois. Então, isso eu vi recentemente, tá? Tem duas semanas que eu assisti esse vídeo. Maravilhoso o vídeo, tá? Desse cara, desse indiano. E eu já sabia disso, por quê? Porque a minha moto, ela já veio com esse problema. O que que acontece? Essas motos da Royal, elas vêm num navio, e elas vêm... Eu já mostrei um vídeo aqui ativando uma Interceptor. Eu já mostrei aqui no canal. Tá aqui no canal, ativando Interceptor, desencaixotando Interceptor, foi algo do tipo. E busquem aqui no canal que vocês vão encontrar na playlist da Royal Enfield Campinas. E aí, a moto, ela vem travada. Ela vem travada mesmo. Vem numa catraca e vem toda travadinha dentro de um berço metálico. Por quê? Porque ela vem num navio, dentro de uma caixa, numa estrutura metálica. Ela vem toda travada. O que que isso ocasiona? O pneu, ele fica marcado. Porque os caras lá na Índia, eles não colocam a calibragem ideal. Eles deixam o pneu um pouco mais murcho. Então, quando essa moto fica meses, meses na caixa, meses, porque tem a viagem de navio, ela ainda vai ficar na caixa no galpão da Royal, e ainda vem pra... Até ela ser ativada, o pneu já tomou aquela forma da trava. Então, o pneu, ele empena, digamos assim. Ele fica empenado. Eu vou falar empenado. Mas ele pega um molde lá, e aí ele fica quadrado, num ponto. E ele começa a pular. Quando você ativa a moto, e você pega a moto da concessionária, o pneu já tá viciado naquele formato, e ele fica quadradinho num ponto. Foi isso que aconteceu com a minha moto. Então, quando eu fui testar, a frente pulava. Quando você roda em baixa velocidade, você percebe a frente pulando. Eu relatei pra equipe da Royal de Campinas, a galera ficou super preocupada. Caramba, velho, você vai viajar, putz. E não tinha pneu, porque é um aro 18. Não é fácil achar o aro 18. E tem um outro vídeo de um filipino, presta atenção, um filipino. Que ele tem, eu assisto o canal de um monte de cara, de um filipino, desse indiano. E eles falando das motos dele. Esse filipino, ele fez uma customização na Interceptor dele. Ele quis colocar pneu, roda-raiada, enfim. Ele quis fazer uma roda-raiada, desculpa. Um pneu diferente, foi isso. Perdão, roda-raiada ela já tem. Ele quis colocar um pneu diferente, um pneu misto. Agora que eu tô lembrando aqui, perdão, gente. Ele quis colocar um pneu misto, porque ele queria fazer um off-road. E dá pra fazer off-road com essa moto, tá? Dá pra fazer. A Interceptor é incrível, galera. E aí, ele tava tendo dificuldade de achar pneu misto, aro 18, nas Filipinas. Ele não achou. Pra você ver como é um pneu difícil de achar, aro 18. O que que ele achou? Um aro 17. Então, ele teve que mudar o aro. Ele colocou aro 17, roda-raiada. Teve que mudar a roda. Botou a raiação nova. Colocou um pneu aro 17 misto. Entendeu? Pra vocês entenderem que o problema não é só aqui no Brasil. É um problema global. E eu não tô relativizando, não. Juro, juro. Só tô citando fatos. Então, dificuldade de achar pneu é real. Ainda mais na Interceptor, que é um pneu com aro 18. É um aro difícil de achar. Isso é preocupante. Eu, com a minha moto. E aí, qual foi a solução? Falei, só pra vocês entenderem como é que foi o final disso tudo. Eu viajei. Fiz lá quase 4 mil quilômetros com o pneu. E eu falei pro pessoal de Campinas. Não, relaxa. Eu vou viajar. Tá muito em cima. E eu vou viajar com esse pneu. Quando eu voltar, vocês trocam os dois. Porque eu não vou só trocar o da frente e o de trás empenado também. E a moto vai ficar toda desalinhada. Beleza, Chicão. Quando você voltar, a gente troca. Dito e feito. Voltei. Deixei a moto em Campinas. Na época, eu não pude voltar pra Salvador pilotando. E aí, falando com o pessoal de Campinas, eles falaram. Chico, você não tem noção como tá difícil de achar pneu, cara. Eles levaram muito tempo pra achar o pneu. Então, tá difícil, galera. É geral, tá? É geral. Esse problema de pneu é geral. E essa aqui é uma singela homenagem e agradecimento a todos os apoiadores e membros deste que é o pior canal do YouTube. Pessoal, muito obrigado. O nome de todo mundo tá aparecendo aqui agora e vai aparecer no final de todos os vídeos desse canal aqui. E se você gosta do conteúdo, quiser se tornar um membro ou apoiador, mas principalmente um apoiador, vai lá no apoia.se.br E se você quiser se tornar um membro, toca aqui nesse botão embaixo, seja membro. Muito obrigado. E se você quiser se tornar um membro,